Tô chegando, devagar, mas tô chegando, pode entrar, cadê o pente, cadê o pente, pega o pente, cadê o pente, cadê o pente, cadê o pente, cadê o pente? É o Agrest News 24 horas, o seu canal de notícia, o seu canal de informação, e aí, tá tudo bem com você? Como é que foi o seu final de semana? Foi legal? Como é que foi o seu dia? Como é que tá a sua noite? Como é que tá todo mundo? Tá tudo GG, tá tudo jóia, ó, um beijo, vem comigo, vem pro Agrest News 24 horas, eu já quero convidar você, olha, convida pra todo mundo, espalha, Que a partir de agora, tem mais um Agrest News, com mais uma terça musical! Olha, vai trabalhar comigo hoje, como sempre, a dona Fernanda, ao lado da dona Ju, muito bem! Tá aqui a dona Ju, tá aqui a Fernanda, não tá dando certo e dois? É verdade, tá aqui já a equipe formada, a direção geral do Marivaldo Vitor 2, o Marivaldo Vitor 2, e já está no ar! Vamos começar essa bagaça, dona Fernanda! Vamos pra mais uma edição do programa Agrest News 24 horas, o seu canal de notícia, o seu canal de informação! E hoje, uma terça-feira musical, hoje é o programa número 101, muito bem, programa de número 101, e hoje, essa terça, hoje vai ser uma terça especial, terça musical muito especial, hoje, vamos ter aqui o Maurício Freire, é giraense, canta desde os 17 anos, representa aqui a Igreja Assembleia de Deus, e daqui a pouco ele vai cantar uns louvores pra gente! Hoje é uma terça-feira, gospel pra você, nesse mundão de meu Deus, pra você, nesse Brasil, que acompanha o Agrest News 24 horas, e eu quero, olha gente, avisa pras pessoas, tá bom? Olha, vamos para as manchetes do programa! Comando da terceira companhia da polícia militar, participa de reunião para discutir ações para o Carnaval 2020, em geral do pociano, Essas e outras e muito mais, governo de Alagoas decreta estado de emergência em Arapiraca, e mais 40 municípios, que coisa, né, Danju? Essa emergência que área? Ah, da seca, ah, seca que tá assolando! E daqui a pouquinho, gente, olha, na última notícia, tragédia! Alagoano, de Palmeira dos Índios, é morto durante a operação policial em São Paulo! Vamos saber daqui a pouco como é que foi essa história! Ele tá voltando do trabalho, né, Danju? E a polícia fez uma perseguição, daqui a pouco vamos desquichar isso aí! Eu já quero mandar um abraço pra vocês aí, de Palmeira dos Índios! Alô, meu querido Antônio Menezes! Um abraço pra vocês, a toda a região palmeirense! O nosso muito obrigado pelo carinho da audiência, o nosso muito obrigado pelo carinho da sua sintonia! É o Agreste News 24 Horas! O seu canal de notícia, o seu canal de informação, trazendo a notícia, trazendo muito mais informação pra você! Olha, se inscreve em nossas redes sociais, se inscreve em nosso canal no YouTube! Olha, aumentou duas pessoas! Já estamos com 753! 751 semana passada, todinho, nesse final de semana, conseguimos mais dois inscritos! Obrigado pra você que tá se inscrevendo! É, você fica curtinho, se inscreve também, segue a gente lá no Instagram! Se inscreve aí no... ainda tem vaga aí no Facebook, Danju? Tá já fechando, né? É? Pra seguir! É, então vamos seguir! É o Agreste News 24 Horas! E como é que foi o seu final de semana? Foi legal? Foi bacana? Então, é... Tivemos lá em Cana Fica, onde teve a festividade da Padroeira, desde sábado que a gente tá por lá! Sábado teve show com a Adriele Max, tivemos também show com o Zé Neto, um grande show! E ainda o Nadson, o Feirinha! Foi muito bacana! E no domingo, após a procissão, aconteceu o festival de prêmios! Aconteceu o festival de prêmios, foram cinco pop e uma... Não tem outro não, Fernanda, quando faz assim a gente muda! Não tem... Eu passei umas cinco, só que você tá passando três, tá faltando outras! Tivemos no final de semana, no domingo lá em Cana Fica, onde aconteceu o festival de prêmios, foi muito bacana, tá bom? E eu quero agradecer ao Zé Roberto, ao Sargento Valmir, também ao Van da Mata d'Água por ter nos convidado e abraçar essa turma boa de Cana Fica, do Cipriano, parabenizar as pessoas que foram os ganhadores das motos! E já começa o programa dizendo que no próximo domingo, se Deus quiser, eu vou estar, nossa equipe vai estar em Pindorama, tá bom? Lá vai ter um festival de prêmios, um baita de um festival de prêmios, são dez motos, né? É, pop, lá vai ter pop, vai ter bis, vai ter fã, vai ter bróis, amanhã a gente vai dizer, destinchar tudo certo! E a cartela é só 30 reais, é no próximo domingo, festival de prêmios em Pindorama, a organização é do Padre Oliveira, E um bom abraço para o Padre Oliveira e o pessoal dessa comunidade bacana lá na região do Coruripe, ele está construindo a capela lá no João, É uma igreja muito bonita, é nível de catedral, é muito bacana, então eu quero convidar você para participar com a gente! Olha, com o oferecimento da Promorada Construtora Incorporadora, Poço Nossa Senhora da Conceição em Cana Fica do Cipriano, Ataque Adão por Jesus, Talita Calçados, Farmácia do Trabalhador em Cana Fica do Cipriano, Vidra Sarial Glass, Sessão do Gesso, Giral Motors, Comercial União, com patrocínio também de Delta Max e RW Locações, está no ar o Agreste de 24 horas! E vamos já começar com a... tem a notícia também de Fantasma, foi daqui a pouco vamos trazer a notícia do Fantasma, vamos trazer quem está vivo, Depois a gente fala de Fantasma, Fantasma, ele tinha um apelido carinhoso, Fernando, era um cara chamado de Fantasma, E quando foi ontem ele virou Fantasma, Fantasma morreu, não foi comida que ele comeu nem de dor de barriga não, Não foi... ele estava lendo um livro e passou mal, Fantasma achou de atirar contra uma guarnição da polícia, Reagiu, reagiu, exatamente, a guarnição ia passando, ele estava em atitude suspeita, Quando a polícia, epa, ele pá na polícia, aí a polícia foi mais ligeiro, não brinca a polícia do meu estado, Enquanto a gente traz, vamos preparar aqui a notícia do Fantasma, a música do além, Vamos trazer música para quem está vivo, não é? Para quem está vivo e quem quer ressuscitar, quem quer reagir, não é? A música é igual não, é? Não pare, é a música que vamos ouvir? Então não pare, eu tenho a honra de anunciar ele, o meu querido Maurício Freire, Que foi uma indicação do professor Ricardo Peteca, Alô professor Ricardo, o senhor disse que vinha para cá, não vinha até agora, Pede aí para... como anuncia para o Ricardo? Dona Nelma, pede para a dona Nelma deixar, dona Nelma também, né Maurício? Então, ô Ricardo, um abraço para você, Eu tenho a honra de anunciar, ele canta desde 16 anos, É membro da Igreja Assembleia de Deus, Faz couve de alguns cantores da música gospel, E traz lindas músicas para você ouvinte do O.A. Grace News para você telespectador, Você, meu querido internauta! Chegando, Maurício Freire, ao vivo! Amanheceu, nada pesquei, Parecia ser apenas mais, um dia como qualquer outro, Estava cansado, sem forças, desanimado, Decidido, larga tudo e para, Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, Mesmo que seja difícil, não pare, ele está vendo, Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar, Pegue o que ele te entregou e volte para o mar, Que é o teu lugar, quem mandou largar a rede, Quem mandou você parar, Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, Eu vou te honrar, Eu vou te honrar, E quem mandou largar a rede, E quem mandou você parar, Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, Eu vou te honrar, Filho eu vou te honrar, Filho eu vou te honrar, Filho eu vou te honrar, Aleluia, Deus tem honra para você, E ele está dizendo assim, Eu conheço tua estrutura, Eu sei o que estás fazendo, E mesmo que seja difícil, Não pare, Eu estou te vendo, Colhe todas as tuas lágrimas, Mandei Maurício cantar, Só pra te falar, Pegue tudo o que eu te entreguei e volte para o mar, Lá é o teu lugar, Quem mandou largar a rede, E quem mandou você parar, Volte para o mar alto, No lugar da tua vergonha, Eu vou te honrar, E quem mandou largar a rede, E quem mandou você parar, Volte para o mar alto, No lugar da tua vergonha, Eu vou te honrar, Filho eu vou te honrar, Filho eu vou te honrar, Deus tem honra para você, Ele conhece o seu limite, E não foi em vão que você chegou nesse vídeo, E Ele te diz mais, Filho, Não é hora de parar, Eu contemplei teu caminhar, Eu sei que é difícil prosseguir, Quando tudo lhe faltar, Este cenário vai mudar, E a tua hora chegará, Há um tempo pra tudo, Quem mandou largar a rede, Quem mandou você parar, Volte para o mar alto, No lugar da tua vergonha, Eu vou te honrar, Quem mandou você parar, E volte para o mar alto, No lugar da tua vergonha, Eu vou te honrar, Filho eu vou te honrar, Filho eu vou te honrar, Rapaz, Pena luz, Olha o seu bem-vindo, A uma Gredito de 4 horas, Obrigado, Satisfação rapaz, Satisfação toda minha, Um prazer estar aqui, Boa noite pessoal, Paz e graça pra quem está aí, Sejam todos bem-vindos, É um prazer estar nesse programa, E desde já te agradeço muito, Por essa oportunidade, Vamos aqui bater papo, Senta aqui na bancada, Pode sentar aqui, Pra gente bater papo, Então Maurício, Como é que é essa história aí, Você começou a cantar, Desde 17 anos, Conta um pouco aí, Pra gente saber a história, Maurício é de onde, É de Giral? Sou daqui mesmo, Nasci aqui, Sou Giralense da Gema, Giralense da Gema, É, Seus pais são evangélicos? Não, Não? Só sou eu lá, Na minha casa, E a história de começar os 17 anos, Tu já é velho, Uns 40 e pouco já né velho? Nada, Metade, Tenho 23, Começou com 17 anos, Tal? Oi, A louvar comecei com 17, Eu me converti com 11, A minha voz já era evangélica, Aí eu me converti, Comecei a cantar, No departamento de crianças, Depois fui para os jovens, E aí, Na verdade eu me converti, Porque, Eu sempre achei lindo os louvores, Foi através dos louvores, Que eu me converti, Eu sempre pedi a Deus, Para aperfeiçoar né, A voz para cantar, Que era bem desafinado, Aí, Eu comecei a cantar, Na igreja, No coral, E disso aí, Fui convidado para cantar, Na banda, Na igreja, Com a minha família, Com as primas minhas, E depois fui para a banda, Aí comecei a cantar, A banda, É, Acabou, Mas eu continuei cantando, Sozinho, E Deus, E, Vim parar aqui hoje, Para louvar a Deus, É uma gréja de 24 horas, O seu canal de notícia, Tá legal aí, Dona Ju, O funcionamento aqui, Então, Bicho, Eu quero primeiro, Em nome da Dona Ju, Em nome da Fernanda, Em nome do meu público aqui, Agradecer a sua vinda, É, Se não fosse trágico, Era engraçado né, O Maurício, O professor Ricardo Peteca, Falou do talento, Falou do seu talento, Olha, É um cara bacana e tal, E quando você marcou, Não foi para sofrer acidente de moto, Como é que foi essa história? Em novembro, Em novembro né, Eu vinha no dia 8 para cá né, Era dia 8, Aí no dia 7 de novembro, Eu sofri um acidente de moto, Já estava tudo marcado para eu vir aqui, Mas o tempo é de Deus né, Ah, o tempo é de Deus, Aí vim, Hoje, Mas naquele dia, Eu já estava tudo programado, Preparado os louvores, E o que é que acontece, Eu estava andando de moto, Vim resolver algumas coisas, Aqui no centro de Giral, Eram as 6 horas da noite, Estava um pouco escuro, O pessoal que é aqui de Giral, Conhece a Centurion Móveis né, É verdade, E foi ali naquela região, Estava um pouco escuro na frente, E, Eu batia um cachorro, Aí caí, Estava sem capacete, Usem capacete, É verdade, É verdade, Fica a dica né, Fica a dica, Por mais que seja bem próximo, Daqui para ali, Mas usem capacete, Porque foi nisso que, Eu fraturei meu braço, Porque eu estava sem capacete, E ia bater a cabeça, E provavelmente, Se não fosse Deus, Não estaria nem aqui né, Se eu tivesse batido a cabeça, Aí fui proteger a cabeça, Aí usei os braços, Fraturei o cunho, Torci o pé, Mas está tudo certinho né, Mas está tudo certinho, Graças a Deus, Olha, tem uma água, Essa não é a água do Jô não, É semana do Jô, O Alex estava falando né, Que tem uns que botam whisky, Tem uns artistas que vai lá no Jô, Aí a gente tomou água, Ele tomando um biquinho, Tem uns que é água, A água do Jô, É uma água importada, Pode, pode né, Não acredito, Lá é a Globo, Era a Globo né, Então, Não sei de onde ele anda agora, Então aqui tem uma água legal, Matando a seda é o que importa, A Fernanda já disse, Quando vim para cá, É para botar daquela outra água né Fernanda, Cachaça, Água ardente, Olha, daqui a pouco a gente volta, Bater mais papo aqui, Com Maurício Freire, Esse talento aqui de Geraldo Bonciano, Da música gospel, E, Vai trazer para a gente, Belas músicas, Belos louvores, Avisa para todo mundo olha, Hoje tem a Grace News, Terça musical, É o seu programa, Que caça talento sempre, As terças-feiras, Olha gente, Fantasma, Quem já viu o fantasma morrer, Atentem para essa manchete, Bota a mão de fantasma, Nessa Fernanda, Tira o vinho da sala, Que vai vir o fantasma, Já viu velho, Cada coisa que chega aqui, Olha a polícia fantasma, É o fantasma, Fantasma morre em troca de tiros, Com a polícia em Arapiraca, Acredite, Fantasma, Troca tiros com a polícia, E morreu, Fantasma que não era camarada, Morreu, Olha, Uma troca de tiros, Durante uma abordagem policial, Resultou na morte de um homem, Identificado como fantasma, É o que descobriram dele, Isso aconteceu na noite de ontem, Ontem, Enquanto nós estávamos descansando com as famílias, Fantasma estava rondando lá para as bandas do bairro Manuel Teles, Segunda-feira, Dia 3, Azar, Para o fantasma Fernanda, Olha, Fantasma apareceu lá para as bandas do Monoteles, Em Arapiraca, E de acordo com informações do 3º Batalhão de Polícia, Guerreiros da guarnição da Rádio Patrulha 1, Estavam fazendo as rondas, Quando desceram na rua da lavanderia, Na praquenas quebradas, Avistou um homem em atitude suspeita, Não imaginava que tratava-se de um, Fantasma! Quando as polícias olharam, Viram vulto, É uma pessoa, É um super-homem, É... É um urubu, É o fantasma! Mas o fantasma, Quando viu os policiais, Sacou de um revólver Fernanda, Epa! Eu sou um fantasma que ainda estou vivo, Atirou na guarnição com revólver de calibre 32, Efetuou disparos contra os militares, E a polícia, Devidou! A polícia, Não ia jogar flores para o fantasma! E nesse negócio, Tiro para lá, Tiro para cá, Fantasma foi atingido, Chegou a ser socorrido, Para o hospital de emergência do Agresta Lagoano, Mas não resistiu! Com o fantasma, Foi encontrado, Uma vela, A tampa do caixão, Uma mortalha, Nananinana! O fantasma, Que estava rondando monoteles, Estava com revólver calibre 32, Uma munição intacta, Duas deflagradas, E duas pinadas, Significa que, Portando, Esses utensílios, Fantasma não queria voltar para a igreja, Fantasma, Nem imaginava, Que voltaria, Para o jubocão, Para o cemitério, E agora, Só vai aparecer, Envulto, Fantasma, Já foi! O fantasma, Não vai rondar mais, O bairro Manuel Teles! E fontes da polícia, Informou que, Fantasma, É um homem, Que veio das bandas de Maceió, Apenas, Três dias, Estava rondando, Os bairros de Arapiraca, E ontem, Foi o dia dele ir, Rondar, O bairro Manuel Teles! Não foi legal, Para o fantasma, O fantasma, Tirou contra a guarnição, E saiu machucado! É o Agreste News, 24 horas, O seu canal de notícia, É aquilo que a gente sempre fala, Não dá certo, Trocar tiro com polícia, Não dá certo, Não dá certo, Ainda que o cara seja fantasma, Mas as vezes, O policial tem uma reza poderosa, Encontra o cara, É, As vezes, Fantasma, Fica lá no além, A Greste News, 24 horas, O seu canal de notícia, Com o patrocínio da Promorare, Construtora e Incorporadora, Residencial Morada do Progresso, Com lotes, A partir de 399 reais, Como é história gente? Olha, Lotes, A partir de 399 reais, A parcela, Uma parcelinha, Tá vendo que cabe o seu orçamento? Olha, quer mais informações? Liga para o 3520, 1585, Ou 9, 9600, 9863, Fala com o Gisvaldo, Fala com o pessoal lá da Promorar, E aí você vai, Ter maiores informações, O evidencial Morada do Progresso, É a entrada de Giraldo Conceiro, Logo perto do posto da entrada, Ruas asfaltadas, Avenidas, E, Tem playground, né do Juro? Tem praça, Tem área de lazer, Olha, É muito bacana, Então, dá pra sair de amanhã, Vocês que estão em outros estados, Principalmente você que, Foi trabalhar e tal, Quer fazer uma economia, Investe na Promorar, Construtora e Incorporadora, Investe no loto da Promorar, Pede as fotos, Ou então, se você tiver aqui perdido, Vem ver, Um loteamento arreptado pro Promorar. Um abraço pro Pedrão, Meu querido Pedro Thomas, O Pedrão, Que é o vice-prefeito da cidade, Esse grande empreendedor, E todos que fazem a Promorar, Construtora e Incorporadora. Olha, Thalita Calçado, Gente, Cumpre e concorra, Uma habilitação de moto, Essa promoção é imperdível. Olha, Eu, Quando fui no sábado, Eu já passei na Thalita, Já peguei um pisante, Já peguei um cinto, Saí todo bonitão, Fui lá, Me cortou meu cabelo baixinho, E fiquei todo elegante. Então, se você quer ficar atualizado com a moda, É sapato, Tênis, Sapatênis, Tem também rasteirinhas, Sandálias pra mulher, Toda linha masculina e feminina, Adulto e infantil, Calçado pra criança, Amanhã, Logo cedo, Procure a Thalita Calçados, Vem aqui no centro, Em frente à escola Tiradentes, No centro. E tem mais uma, Quando você compra, Durante esse mês, Você vai concorrer a uma, A uma carteira, De habilitação, É uma parceria, Que a Thalita Calçados fez com a autoescola São Luís. Alô Dona Fátima, Alô Carlinhos, Alô Estreia, Alô todo mundo, Alô Ledinha, Abraço pra você que faz Thalita Calçados, Farmácia do Trabalhador em Canafis do Cipriano, Alô meu querido Reinaldo, Você da região de Canafis, Quer comprar remédio barato, Com qualidade, Então procura, O meu querido Reinaldo, Lá na farmácia do Trabalhador, Em Canafis do Cipriano, É a farmácia do Reinaldo, Tá bom? Fica ali pertinho da, Mercadinho do Sola, Vai lá! Olha, olha, Agora eu quero te falar uma coisa, Andar a pé, Nunca foi legal, Você que as vezes, Quer comprar uma moto, Mas você fica dizendo, Ah, mas meu dinheiro tá pouco, Eu não tenho dinheiro, Mas você tem um cartão de crédito, Então amanhã logo cedo, Procura a Giralmotos, Olha, vem pra cá, A Giralmotos, Aqui na Rua do Sol, No centro de Giraldo Ponciano, E quando você chegar lá, Você vai dizer, Duas coisas que tem que fazer, Primeiro dizer que ouviu, A propaganda do Agrest News, E depois cantar a música, Rogério, 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 Uuuu, Aí o Rogério já manda buscar, Um lanche pra você, É um atendimento, É VIP, Procure amanhã logo cedo, A Giralmotos, Se você tem um taquinho de dinheiro, Leva o dinheiro, Inteira com um cartão, Mas se não tem dinheiro nenhum, Leva o cartão, E fala, Com meu querido, Rogério da Giralmotos, Se são do gesso, Foros, Rebaixamentos, Invisórias, E serviço de gesso em geral, Olha o telefone, 999 57 75 82, 999 57 75 82, Fala com meu amigo, Fala com meu amigo, Se são, Patrocinando também o nosso programa, Vidraçaria ao glas, Vidros temperados, Portas e janelas, Envidraçamento, Sacadas, Envidraçamento e sacadas, Boques, Tampo de mesa, Espelhos, Tudo com mão de obra especializada, Vidraçaria ao glas, Anota o telefone, 11 9 87 19 22 28, E 11 77 19 40 59, Vidraçaria ao glas, Travessa Dona Salma, Número 21, Santa Catarina, Vila Santa Catarina, São Paulo, Travessa Dona Salma, Número 21, Vila Santa Catarina, São Paulo, Capital, Um abraço para o vando, E para todos que fazem, A Vidraçaria ao glas, Olha, Daqui a pouco, Vamos falar da história do rapaz, Que é de Palmeira dos Índios, E, Tomou um tiro em São Paulo, Voltava, Vamos saber dessa história, O programa é bom, Mas já se inscreveu no nosso canal no Youtube? Você não se inscreve em cada canal de besteira gente? A gente vem com você, A gente vem falando né? Então por que, Não dá essa moral aqui para a Grest News? Olha, Meu querido Rogério, Tá lá em Arapiraca, Alô Rogério, 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 É lá no bairro de Cacimbas, Meu querido Rogério, Moto Táxi, Um abraço para todos vocês, Em seu nome Rogério, Um abraço para todos os mototaxistas aí, Também vem o nosso programa, Elisângela Santos, Muito obrigado Elisângela, O Ivanildo Inácio Santos, É, Ele está acompanhando o programa, O Cesar da Silva, Alô Cesar, O José Aldo, O José Aldo, Um abraço para o José Aldo, O Alemão Gomes, O Alemão, Grande abraço para o Alemão, O Eguimar Aureliano, Romário Ferreira, Alô Romário, Romário, Vou falar em Romário, Abraçar também o Romário do Quebra Dente, Dê no Ju, Esse é do Quebra Dente, Um abraço para todos vocês aí do Quebra Dente, Tem um Romário na Mata d'Água, Tem outro Romário lá em Boca da Mata, A todos os Romários, Só vocês aí do Quebra Dente, Um beijo no Gordo, Um abraço para todos vocês, É, O Cesar da Silva está dizendo, Boa noite meu grande amigo Marivaldo Vito, E a todos que faz esse excelentíssimo programa, Muito obrigado irmão, O Júnior Silva, Boa noite Marivaldo, Romário Ferreira, Manda um alô para mim aqui no Quebra Dente, Está dado o recado para todos vocês aí, Essa turma boa, Na minha querida comunidade de Quebra Dente, O Marcos Santos está assistindo o programa, A Jô Freitas, Alô Jô, Um abraço para você, Para o Ailson, Para o João, O João Alberto, Para todos aí da família, E abraçar sua mãe lá no Salubo Grande, A Dona Eurides, A Dona Eurides, A Osana, Tem o Zé, A família toda aí, Um abraço, O Arnaldo Faris, Ô Doutor Arnaldo, Rapaz, Obrigado, O Arnaldo sempre compartilha o programa, Olha, E quem está vindo a gente, Dona Ju, Moisés Vieira, É, É o Moisés, É o homem do, Hã? É o homem da bala chibiu, É, A bala chibiu, Ele aqui, Eu não pergunto não, Queira evangélico, Mas, Evangélico chupa uma balinha também, Chupa, É verdade, É bala chibiu, É uma bala que parece que era nos anos 80, Não era, Já chupou chibiu, Chupei, Gostou do chibiu, É uma balinha, É uma balinha muito bacana, Então, Abraço para o meu querido Moisés, E por falar em Moisés abraçar também, O, É o, É o Del, É o Del, Essa semana, Tava uma polêmica aí, Rapaz, Quem foi o cara que disse, Deixa eu ver quem fala, Quem mandou chupar esse tipo de bala, Daqui a pouco eu me lembro, Daqui a pouco eu falo, O Cícero Sobrinho, É, A Riquel e Oliver, Ô, ô, Missionário, Um abraço para a senhora, A senhora é uma benção, Boa noite meu querido amigo, Que Deus abençoe você, Tá vendo irmão, Música da boa, Voltando aqui no programa viu, Compartilha aí, Para, Com todo o pessoal, Foi o Gabriel Diniz, Gabriel Diniz, É, Morreu, Não, Morreu não, Foi ele que deu a declaração, Gabriel Diniz diz que, O homem que nunca chupou uma bala chibiu, É um bruto, Tá vendo, Tá na decada, Ele que disse aí, Hein, Oi, O Gabriel Diniz que morreu, É outro desse aí, É os caras tudo do mesmo jeito, Como é que eu vou saber, O que, Tem um helicóptero para ir para casa, Quem é ele, A mulher tem um helicóptero para fazer compra, É, Para comprar pão, Onde é que é bom que você diz aí, A, Vera Santos acompanhando o programa, A, 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 Um abraço para vocês em Arapiraca. O Vanderlei Gomes, o Luiz Felipe, o Valsinélio. Viu eu lá tocando uma zabumba? Vamos procurar o Valsinélio tocando uma zabumba, que é tudo músico lá. O Willis Santos e também o Interface do Arnaldo. O Will Santos e a Madalena Rocha. Daqui a pouco tem mais alô. Vem aí no jogo. E vamos trazer mais música, né? Vamos ouvir mais música, porque não é todos os dias que a gente tem o privilégio de trazer o Maurício Freire. É, Maurício, olha. É o Will Santos, é da Ops, é? Ah, o Will, um abraço para o pessoal da Ops, que estão dando um banho aqui, né? Um abraço aí para o Will. Ele está com uma equipe de vendas aqui. Hoje deram a revirada na cidade e convidando a todos para ingressar. Ô, Will, obrigado pelo carinho da sua sintonia. Manda lá para todo mundo lá da Ops acompanhar o Agreste News, 24 horas, direto de Giraldo Bonciano. Para cá, Maurício. Então, bicho, olha. Tínhamos aqui, quando lançamos o programa Agreste News, tivemos o cuidado de criar um momento gospel. Um momento gospel. Teve muitas pessoas boas que a gente mostramos aqui para o mundo. A tipo da Riquel, né, Ju? Riquel Oliver. Teve muita gente que passou aqui. Não lembro os nomes, mas foi muita gente. Mas aí depois, era um momento que vinha alguém da igreja, trazia a juventude para louvar, vinha um presbítero, vinha um diácono, um pastor e trazia uma palavra. E até o irmão Elia Zé, quem cuidava disso, vou dar um abraço aí para o irmão Elia Zé. Mas o irmão Elia Zé, ele começou a ter dificuldade em encontrar pessoas que quisessem vir para cá. A ideia da gente é trazer o gospel, porque a música mudando, a música do Rabitão, toda hora toca no rádio, em todo lugar tem espaço para essa coisa aí, não é? Mas a música gospel é aqueles horários, às vezes é somente meio-dia, não é? A gente tem aqui uma rádio, inclusive eu recomendo a você para acompanhar o nosso site, an24horas.com.br, tem uma rádio na web. E a gente teve o cuidado de ter um programa gospel, todo meio-dia. Tem música, tem pregação, mas geralmente é no final da tarde, ou lá para a madrugada, não é? Você não encontra 10 horas da manhã um programa gospel. Nesse horário, por exemplo, está passando o quê? Essas novelas, essas bestilhas. E eu acho, eu entendi que era um espaço bom da gente descobrir talentos iguais ao seu, não é? Trazer aqui uma palavra, mas tivemos dificuldade de algumas pessoas querem participar. O espaço está aberto, quando os irmãos achar que é útil, não é? Porque eu acredito assim, que a palavra de Deus tem que ser levada em uns quatro cantos do mundo. Inclusive é um dos sinais da volta de Jesus Cristo, é quando isso for pregado. Então a gente tem essa consciência, enquanto os irmãos não vêm, quem quiser vir, estão de porta aberta. Vamos lá, Maurício Freire quinta no programa. Sucesso gospel pra você, meu querido internauta. Ligado no Agneste News 24 horas. Que Deus possa falar o seu coração através dessa canção. Aleluia. Foram noites intermináveis, eu só chorava. Bem no auge da minha dor, nada me consolava. Deus me escondeu bem debaixo das suas asas. Nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu. Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo. Doeu, 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 mas eu cresci. E cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo. E o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo. E não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Pra tua glória, Deus. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo. Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo. Doeu, 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 mas eu cresci. E cresci, diminuindo, e apareci, desaparecendo. E o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo. E não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo. E não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Sobrevivi, sobrevivi. Pra tua glória, Deus. Eu sobrevivi. Glória a Deus. Um abraço de 24 horas do seu canal de notícias. Rapaz, cada música martelo aqui agora. Vamos sentar aqui, tomar água. Esse é o Maurício, Maurício Freire. Ele é membro da Igreja Assembleia de Deus, aqui de Geraldo Bonciano. Canta desde os 17 anos e hoje nos dando a honra de abrilhantar o nosso programa. A honra é toda minha. Então, Maurício, e pra ouvir essas músicas, pra levar você pra igreja, como é que faz? Pra ter você cantando, tem algum contato? O que é que faz? Tem. É só entrar em contato pelo Instagram. Eu tenho o Instagram. É Maurício Freire Oficial. Pode falar lá que eu respondo todo mundo. Ou pelo Facebook. E por lá também tem o meu contato. No Instagram tem o meu contato. Tem um telefone que a pessoa pode ligar? Pode falar. Pronto. Tem o meu contato, pode ligar. Aí se você quiser me levar pra sua igreja, pra o seu casamento, sua festa de aniversário, pra louvar. É só entrar em contato e a gente vai lá louvar a Deus. Os irmãos sempre conviram? Tem uma festinha lá em casa? Vai lá. Aparece? Aparece. Aparece. Em março agora eu tenho uma agenda pra Feira Grande. Pra um casamento. É. Pra um casamento. Vou louvar lá. Fica muito bonito, né? Um casamento com música ao vivo. Com esse roseirão. Então, Maurício, e as suas redes sociais? Você fez um clipe agora, né? Tá bombando, né? Como diz a gíria, né? É verdade. Graças a Deus eu fiz um... Eu tenho vários covers que eu gravo lá no canal, né? De outros cantores. Tenho umas canções minhas também. Inclusive o pessoal tá pedindo agora pra eu gravar mais as minhas. Querem ver o meu trabalho. Isso aí. E recentemente eu gravei uma canção que foi essa que eu louvei no início do programa. Que se chama Não Pare. E tá tendo uma repercussão muito boa lá no meu canal do YouTube. Você que não é inscrito, se inscreva. Maurício Freire também. E teve uma página no Facebook que se chama Jovens Cantores que compartilhou o vídeo. E já tem mais de 50 mil visualizações. Bateu hoje. Eu vim aqui comemorar com vocês. Muito bem, rapaz. Então, 50 mil visualizações. É o cliente do clipe, né? Você na praia. Como é que foi a história do clipe da praia? Como é que foi? Aí eu gravei. Inclusive eu já quero também agradecer o Beto, que é quem me ajuda bastante na gravação. Eu gravo. O Beto. Baixista. Baixista. Olha o Beto, um abraço. Um abraço, Beto. E eu gravo lá no estúdio dele. Ele me ajuda bastante. Inclusive foi quem me deu apoio no início, quando eu comecei a cantar. Foi ele que me ajudou muito. E aí eu gravo lá a voz e gravo os vídeos também no estúdio lá. Só que dessa vez, quando eu gravei o vídeo, já tava tudo pronto. Aí eu lembrei que alguns dias depois eu ia passar o Réveillon na praia. Eu vou à praia, tá? É. Aí eu digo, a canção combina com a praia, né? Aí viu aquele... Tem a ver, né? Aí eu digo, vou gravar na praia. Aí o Beto disse, mas o que tem a ver gravar na praia? Eu digo, olha a letra da canção. Aí foi quando ele viu, ele realmente vai ficar bonito na praia. Vai dar certo. Vai dar certo. Aí a gente acordou cinco e meia da manhã. Foi andar na praia. É. Foi andar na praia gravar. Eu, minha irmã e um amigo. A gente gravamos esse vídeo lá e graças a Deus ficou muito bonito. Ficou bacana. Pra glória de Deus. Eu sou suspeito a falar, mas eu gostei bastante do resultado. Vem pra ver. Diga de novo aí. Onde é que a pessoa vê o... É. Maurício Freire. No canal Maurício Freire. Vocês podem olhar lá. Tem vários covers e tem canções minhas também. E pra quem gosta de cantar, eu coloco playback também. Ah. Com leita pra pessoal. Qualquer de amor. Olha, daqui a pouco a gente volta a conversar mais. Certo. Esse é o Maurício Freire. É. Cantor gospel de Geraldo Bonciano. E hoje nos dando uma honra. Era pra ele ter vindo em novembro. Ele já contou, teve um acidentezinho ali. Bateu no fome gerado de cachorrinho, né? É. Inclusive, fica a dica aí, gente. Você que cria esse tipo de animal. Qualquer animal, não deixa na rua, não. É melhor você deixar na sua casa. Porque quando o cara pega um cachorro de estimação, muito bonitinho, muito fofinho, né? Todo mundo quer. O menino brinca e tal, mas depois vai ficando maior e vai ficando cachorro de rua. Quase bate um rapaz. E muitos acidentes. Inclusive, aproveitar essa história aí. No final do ano agora, um rapaz que era secretário lá de Belo Monte, bateu no animal. E quantos acidentes já acontecem? E quando você falou na praia, eu nunca tinha visto sol nascer na praia. Não é só nascer quadrado, não é na praia, né? E eu com essa jovem aqui, que é minha esposa, vamos... Ela também nunca viu, né? Também quero ver. Olha que romântico. A gente vê o sol nascer na praia. É uma praia. E aí fomos pra Coruripe. E fomos pra uma praia que eu gosto muito, que é a Lagoa do Pau. O litoral Alagoa é muito bonito. E eu gosto da Lagoa do Pau. Aí fomos pra Lagoa do Pau, hospedamos e tal. E quatro horas da manhã, vamos pra praia. Lá vai nós. Dentro de hoje, pronto lá, tudo escuro. E vamos fazer o quê? Aí trancamos dentro do carro. Esperar o sol nascer. E não é que nasceu. Mas quando a gente acordou, já era dez horas da manhã. Pô, tudo pelado, tomando banho, gente de sunga pra lá, pra cá. E aí, cadê o sol? Não é como é que é rasgada. Ah, porque a gente foi ver. Ha, ha. É o Agrest News 24 horas, o seu canal de nutricion. O oferecimento da Comercial União, que fica na rua Doutor José Bento. Organização do meu querido Rael Cajusa. Atenção, homem do campo. Não importa se a sua propriedade é grande ou pequena. Vá amanhã. Procura a Comercial União. Tem tudo que você precisa. Farelo, ração, tem feno e muito mais. E na Comercial União, você também vai encontrar essas botas aqui, olha. É couro. É, bota de couro. Tem outros modelos, tem outras cores. Então, pra você que vai pra cavalgada, pra você que quer trabalhar ali da área e quer estar com o pé protegido, pega aquela lá. Quem vai pra pega de boi, festa, olha. E tem pra criança também, gente. Couro, ó. Tá bonitinho, rapaz. É bacana. Procura amanhã o meu querido Rael Cajusa, na rua Doutor José Bento, aqui no centro da cidade Comercial União. Posto Nossa Senhora da Conceição patrocinando o Agreste News 24 Horas. Olha, fica em Cana Frito do Cipriano. Gasolina e diesel de qualidade. Aceite todos os cartões. Aberto de domingo a domingo. Tem loja de conveniência, óleos, filtros e o melhor preço da região. A organização não podia ser melhor. É do meu querido Jânio Hortêncio. Um abraço pro Jânio, pro José Hortêncio e pra todos da família. Patrocinando também o nosso programa, inseticida Delta Max. Atenção Fortaleza, capital do meu Ceará. Pessoal dos bairros, das cidades, cinco vizinhas, da região metropolitana de Fortaleza. Olha inseto, é muito chato. Então use o inseticida Delta Max. Quando chegar alguém na sua casa, a filho vira inseticida, você olha. Se for Delta Max, Marivaldo Vitor assina embaixo. Delta Max. Esse mata. Um abraço pro Afrânio e pra sua equipe de vendedores lá em Fortaleza. RW Locações vai fazer uma festa. Mesa, cadeira, caixa térmica e até bebida. Você encontra lá com o meu querido Roberto, que é aqui no Comercial Alexandre, que é o depósito até hoje. E é um grupo só. E você faz sua festa acontecer. Atacadão, bom Jesus, gente! É amanhã, não é, Ju? É quarta da verdura, né? Olha, amanhã tá imperdível, como todos os dias. E amanhã tem fruta, verdura, fresquinha. Então vai lá no Atacadão por Jesus. E comprando no Atacadão por Jesus, você vai concorrer a mais uma moto zero quilômetro. E o sorteio, olha, vai ser agora em junho, tá bom? Enquanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar. Na primeira segunda-feira, após o dia de São Pedro, aí tem mais um sorteio. É mais uma festa lá no Atacadão por Jesus. Olha, preço baixo. O maior assortimento é mais de 35 mil itens à sua disposição no Atacadão por Jesus. Atendimento é bom. Você pode comprar em grosso, compra no varejo, tá bom? Compra à vista, compra no cartão. Olha, facilidade total. Inclusive, no Atacadão por Jesus, você encontra carne. Carne fresquinha, de qualidade. Vai lá, fala com o meu querido William, com a Dona Paula. Fala com as meninas. Tenha lana e tenham paciência. É uma cambada de gente lá, né? Uma turma boa pra lhe receber muito bem. Você merece o melhor. Amanhã, faça suas compras no Atacadão por Jesus. Olha, daqui a pouco, o Maurício Freire volta a cantar aqui pra gente. Pra honra e glória de Jesus Cristo. E, daqui a pouco, também, você vai saber da história do rapaz, do homem de Palmeira dos Índios, que terminou, levou um tiro, bala perdida, através de uma perseguição policial que aconteceu lá em São Paulo. Quem tá nos vendo aí, Dona Ju, deixa eu mandar um abraço aí pra o Everaldo, né, Ju, que ele é radialista, lá do estado de Pernambuco, acompanhando também o nosso programa. Quem? Aniversário do Bicudo? Ô, Bicudo! Parabéns! Ô, Gibóia! Gibóia tá lá em São Paulo. Hoje é aniversário do Bicudo. Parabéns aí pro Bicudo, em nome de toda a produção do Agressio. Bicudo é irmão do Pedrão e sempre acompanha o nosso programa. Valeu, Bicudo! Parabéns que essa data se repita por muitos e muitos anos. E o Nenê, meu querido Zé Luiz, tá dizendo aqui o seguinte. Tá parabenizando todos nós e mandando um abraço pra todo mundo. A Helenice Silva, o Romário Ferreira, a Cristiane Silva, acompanhando também o nosso programa. O Marcos Santos, parabéns, meu amigo. A Marinha de Fátima, acompanha o nosso programa. O deputado Tarciso Freire. Deputado, assista bem aqui. Vai falar mais pro deputado, rapaz. Deputado, obrigado por o senhor sempre acompanhar o nosso programa. Ficamos felizes, viu? A Marinha de Fátima, que Deus promete, abençoando o meu irmão. Amém! A Equian Barbosa, assistindo o programa. Tânia Maria do Nascimento. O Leonardo Lourenço, também. A Equian Barbosa, que Deus abençoe o amigo, você é um verdadeiro exemplo para muitos de nossos jovens. É pra você aí, tá vendo? Parabéns. Pode falar no microfone aí. Agradeça aí. Muito obrigado, Equian. Deus abençoe. É o que é. O Will Maik, também assistiu o Will? É o da... Da... Campo Grande, meu amigo. É de Campo Grande, é o Will. É de Campo Grande. Um abraço pra ele aí, irmão. Um abraço aí, William. Deus abençoe. E compartilha aí, pra todo mundo. Compartilha e se inscreva. Se inscreva aí também no canal do YouTube, no Instagram e no Facebook do Agrest News. Campo Grande. O Dido Pacheco. Sonivaldo, boa noite. Aqui é o Dido Pacheco. Ana Quino dos Santos está assistindo o programa. Manuela César. Também a Silvânia Rodrigues, acompanhando também o nosso programa. Maria Helena está assistindo. Boa noite, Marivaldo. Que saudade. Um abraço pra você, Maria Helena. A Adriana dos Santos. José Clebson. O Maurício Freire. Maurício Freire. A Maurício Freire daqui a pouco. Canta pro programa. A Maria Helena. Manda um alô pra mim e meus filhos. E meu esposo, Daniel. Tá dado o recado. Alô, Daniel. A Janiele Costa. Socorro. O Aldaí Alves. Estou ouvindo o seu programa. Manda um alô. Todas as noites. Estou ligado no Agrest News. Valeu, Aldaí Alves. A Janiele Costa. A Denílza Salustiano. Como sempre acompanhando o programa. A Jéssica. Jéssica de Andrade. A Keliane Barbosa. A Genilda Silva. Paulo Fernandes. Marlúcia Lima. É... É que é? Qual o nome? Eu que é Barbosa. Um grande abraço. Meu amigo... É... Meu amigo Marivaldo. Não. Ele tá dizendo o que? Mano, vida... Padão. Ah, manda um abraço pro Padão. É, eu quero dar dedo esse pessoal aqui, né? É, um abraço pra o Padão. Tá bom? A Força Jovem 2020. A Força do Interior. É, o Padão aí, ó. Grande liderança. Um abraço pro Padão. Pessoal do Quebradente. A Rafaela Quirino. Fernanda Pereira. Quem mais tá vendo? Valdirice Freire. Gineide. Gineide Silva. Peba Vieira. Santos. Acompanhando o programa. A Maria Aparecida dos Santos. Está acompanhando. Marlúcia Lima. Boa noite, Marivaldo. Peba. Tá dizendo. Esse é moral. Mande um alô aqui pra Traipu. Alô, Traipu! Traipu do meu grado. A Gileide. A Nilda. O Afonso Feitosa. É... Boa noite, meu amigo Marivaldo Vito. Padão do Quebradente. É a Força Jovem. Tá bom. É... O Jamison. O Jefferson. Wallace Medeiros. Também a Aline Barbosa. Daimon Glass. Tá lá em São Paulo. É o meu querido Alex. É um abraço pro Sefaz. É Daimon Glass. Pessoal da Vidraçaria lá em São Paulo. A Linda Si. O Marcelo. Daqui a pouco tem mais. Alô, Adriano Rodrigues. Eu quero mandar um abraço aí pra... Vou falar em Traipu. Da... Ex-prefeita Conceição Tavares. Não é? A Conceição sempre abraçando esse povo boa. Essa turma boa de... Traipu. De cada comunidade. Em nome da Conceição. Um abraço pra todos vocês. Ele volta já, o Maurício Freire. Mas enquanto isso, ó gente. Comando da Terceira Companhia de Polícia Militar. Participa de reunião. Para discutir... É... A questão... Do Carnaval 2020 aqui em Giraldo Poncião. Na manhã de ontem... O comandante da Terceira Companhia da Polícia Militar. O Tenente Emanuel. Participou de uma reunião realizada na sede da Prefeitura de nosso município. Para tratar de assuntos referentes ao policiamento do Carnaval 2020. A reunião, promovida pelo Departamento de Indústria e Comércio através de sua diretora Cíntia. Contou com a presença de Ronildo Santos. Do secretário de Esporte, Lazer e Turismo, professor Carlos Azevedo Carlinhos. Do chefe de Gabinete, Hudson. Do superintendente da SMBT, Gonçalo Iobino. Do gerente de Cultura, Marcelo Braga. Paulinho da Juíta e Nino Maninho, representando o Bloco Lenda Viva. E dos representantes dos músicos locais, Edson Santos, Matias e São José. Além de vereador, José Valdo Cuscuz, representando o Poder Legislativo. E de Tiago Vieira e Marivaldo Vitor, representando as comas do município. Foram tratados assuntos relativos ao Carnaval de 2020, tais como... Estratégia e distribuição de policiamento. Bloqueio de vias para o percurso dos blocos. Fiscalização de som alto. E horário de encerramento da festa, que vai acontecer às duas horas da manhã. A reunião viz a organizar e planejar as ações de maneira integrada. De modo a garantir a segurança e o bondamento do evento. dos eventos que ocorrerão durante o Carnaval. De fato, tivemos lá. É muito bacana o Tenempe Emanuel. A Cíntia, através do seu departamento de comércio, convocou essa reunião. E convocou alguns segmentos da sociedade. E foi discutido lá. A princípio, a Polícia Militar tinha emitido uma nota sugerindo que a festa deveria ser até uma da manhã. Não era, Danju? E foi uma polêmica muito grande. As pessoas aí, cada um deu sua opinião. Mas, como o município tem um TAC, um Termo de Ajuste de Conduta, assinado perante o Ministério Público. Então, precisou que essa reunião, em discussão, chegou ao denominador comum e que a festa terminaria às duas horas da manhã. Não é assim, Danju? Às duas horas da manhã. A gente entende que os comerciantes, os barraqueiros, o fulião, às vezes ele quer que amanheça o dia. Na verdade, essa é a vontade. Ah, mais duas horas da manhã. Só que a polícia trabalha com estatística. E tem outra coisa, o número de policiais disponível para tal evento não é uma quantidade suficiente que vai garantir a segurança a noite toda. Não vai. Então, se respeitou o TAC, o Termo de Ajuste de Conduta, que já tem o município, tem aqui com o Ministério Público, e vai terminar às duas da manhã. Mas, gente, se você começar a brincar, nove horas da manhã até duas horas, dá para sacar um bocado, não dá, dona Fernanda? Vai ter um dia todo para brincar, sabe? E lá foi discutido também, uma coisa que outra hora a gente vai entrar mais nesse tema, os eventos de geral. Às vezes as pessoas, ah, mas termina duas horas, eu nem brinquei. Mas se tornou uma cultura de geral, do cara ir para a festa às onze horas da manhã ou onze horas da noite. Não é assim, Danju? Tem gente que chega lá meia-noite. A festa poderia começar às oito horas. Mas aí tem um negócio de arrumar um cabelo, né? As meninas vão arrumar o cabelo, estiquem, vai. Aí quando dá meia-noite chega, cadê as apragatas? E quando chega lá, botar maquiagem é um negócio. Tirar os bo... a Fernanda. Hoje ela vem sem bob. Fernanda bota bob e tira bob. Ixi, mulher! Eita! Ainda tem que enlomar. E pega o ferro de passar, de brasa, não sei de que aí. Quando chega lá, meia-noite. Aí a banda, quando dá duas horas, termina. Então é uma cultura. Se é uma festa, tem que ir para a rua cedo, fica ali com as famílias, todo mundo bacana. Aí dá tempo de consumir. E o barraqueiro, por sua vez, não, mas não vende. Porque tem que passar até de manhã. Aí tem a questão de segurança pública, não é? E às vezes, por exemplo, no final do ano agora, teve o show da Rona Menina. E as Vins Santos, uma baita do artista, aquela menina. Bacana era. A menina cantou bem pouquinho. Porque se botasse a banda para tocar logo cedo... Naquele dia tinha razão porque tinha missa, mas a missa terminou no tempo legal. E não tem ninguém. Mas quem vai cantar? Sem ter ninguém na rua. Não é? Então tem que mudar esse negócio. Eu acho que duas horas da manhã é o suficiente. Tem todo mundo já chapou o couro, tá todo mundo de boa. Vai para casa. Quem pegou, pegou. Quem não pegou. Porque o cara quando é rio, ele passa três dias na festa e não pega ninguém. É, mas quem na festa não pegou ninguém, não pegou porque é feio. Né? É feio. Fica dançando a dança da rabeta e as meninas passando. Dando bombeira aí e não dá. Tem mulher no dia da férias. Começa oito horas da manhã a arrumação. Olha a imagem. Olha a imagem. Você acorda de manhã, fica com a cara feia. Aí bota uma touca. Fica o dia todinho. Bota aquela touca cor de bunda. Rapaz, olha, eu vou te falar. Ô meninas, nunca deixe seu namorado. Vejam você que esse negócio aqui é aprecipado. Sai, vamos comprar os ovos para bater o bolo. Aí já chega na fila do supermercado. Né? Com aquela touca feia cor de bunda. É, rapaz. Aquilo ali, meu amigo. Aquilo ali chama-se. É, é, é. Acaba namoro. Porque se o cara vê a menina... O cara faz de moto. Quando olha... Não, aquilo é minha namorada não. Não acredito não. Que careca. O cara só vê ela de noite, né? Toda esticadinha. E vai em felicidade. Aí vai lá no mercado. Comprar os refrigerantes. Comprar o galeto. Aquele negócio todo. E o esmalte para fazer. E fica o dia todo enfilando com aquele negócio. Mulher, por que tu tá com esse negócio? Tu não vai não pro show a noite, mulher. Vai arrumar esses cabelos. É o Agreste News 24 horas. O seu canal de notícias daqui a pouquinho. Governo de Alagoas. Decreto Estado de Emergência Arapiraca. E mais 40 municípios. Vamos ouvir mais um voo aqui com esse jovem. O Maurício... Maurício... Freire. É... Ah, meninas evangelistas. Tem esse negócio de preservar também não, né? Tem. Tem? Tem também. Aí é que demora. Tem que chegar na hora do amém. É... Chega na hora do amém. É... Tem passado a minha quinta. Aí é assim, toque, toque. Mas se a minha chega lá, o pastor já tá... A benção final. A benção final, é. Canta pra gente. Agreste News 24 horas. Salmo 118, verso 8 diz. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Porque o homem diz, você não consegue, você não tem talento. Mas Deus diz, eu te capacito, eu conheço você. Compartilha esse vídeo pra que Deus possa alcançar mais pessoas. Não conte seus maiores sonhos a ninguém. Não mostre sua ferida para quem não tem. Remédio pra curá-lo e forças para te erguer. Não, 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 não. Não se lamente para quem quer ver tua dor. Não mostre sua fraqueza aos inimigos teus. Mostre só pra Deus. Não chore para quem não sabe decifrar. A lágrima de sofrimento em teu olhar. Existe um lugar que é próprio para isso. É você e Deus, é no altar. Quando eu encontrei os meus sonhos para alguém. Me disseram, são grandes demais pra você. Quando eu falei onde eu queria chegar. Me disseram, parem por aí, não valem. Mas com Deus foi bem diferente. Ele me disse, vai em frente, eu contigo estou. Quando eu senti medo de seguir. Ele me disse, prossiga, te fiz pra ser vencedor. Desde então, nunca mais me limitei. Eu guardei no coração as palavras de Deus. Descobri que os planos dEle para mim. São muito maiores que os teus. Eu vou chorar pra Deus. Vou contar tudo pra Deus. Vou fechar a porta do meu quarto. E ficar a sas com Deus. Só Ele e eu. Eu vou mostrar pra Deus. Todos os sonhos meus. Tudo em seu altar. Eu entregarei. A partir de hoje. É Deus e eu. E mais ninguém. Só conte os seus sonhos pra Deus. Porque Ele é fiel. Porque Ele é fiel. Pra cumprir. Pra cumprir. Pra realizar sonhos. Porque pode ser que você se decepcione com aqueles que você acha que é amigos. Que vão desacreditar. Vão desestimular você. Mas Deus não. Ele acredita em você. Ele acredita em você. E Ele fica passando. Eu vou chorar pra Deus. Eu vou chorar pra Deus. Vou contar tudo pra Deus. Vou fechar a porta do meu quarto. E ficar a sas com Deus. Só Ele e eu. Só Ele e eu. Eu vou mostrar pra Deus. Todos os sonhos meus. Tudo em seu altar. Eu entregarei. A partir de hoje. É Deus e eu. E mais ninguém. A partir de hoje. É você. E Deus. E mais ninguém. Amém. Amém. Glória a Deus. Ó. Grécia News. 24 horas. Hoje vem esse jovem aqui. Maurício Freire. Você pode levar o Maurício pra louvar na igreja. No casamento. No aniversário. Tem que fazer o que? Liga ali pra aquela câmara. Só é vocês irem lá no Instagram. Ou no Instagram. Ou no Facebook. E vocês vão lá no direct. Conversa comigo. Eu passo o meu contato no WhatsApp. No Instagram. Também tem lá nos contatos. Você pode. Através do contato do WhatsApp. Conversar comigo também. E eu posso estar aí na sua igreja. Louvando a Deus. Junto com você. Senta ali. Vamos tomar uma água. É o Agreste News. 24 horas. Seu canal de notícia. Com o patrocínio da Promorário. Construtora e incorporadora. Poço Nossa Senhora da Conceição. Fica em Canafilho. Cipriano. Ataca Domo Jesus. Talita Calçados. Farmácia do Trabalhador. Também em Canafilho. Cipriano. Vidra. Sarial Glass. Sessão do Gesso. Giramotos. Comercial União. Delta Max. RW Locações. E Atacadão. Bom Jesus. Olha gente. Tá chegando aí. As últimas notícias. Eu quero já dizer para você. Começa a compartilhar o nosso programa. Se inscreve. Nosso canal no Youtube. Para que mais pessoas possam ver. Possam acompanhar. Esse programa que é feito especialmente para você. Tá bom. A gente se inscreve lá. E acessa também a nossa. O nosso site lá. Tem uma rádio web. E eu quero agradecer a você que tem acessado. Graças a Deus. Muitas informações você encontra por lá. E tem músicas de todos os gostos. Músicas de qualidade. Um equipe de locutores diferenciado. Viu gente. São locutores. A gente tem na nossa rádio web. A gente tem um convênio com locutores. Das melhores vozes desse país. As locuções que você vê na Transamérica FM. Na Band. Entendeu. Locutores do nível da Globo. Então confere lá. Em nosso site. AN24horas.com.br AN24horas.com.br Esse é o nosso canal. É o nosso site. E para você se inscrever. É fácil. Pode ir no Google. Procura lá. AN24horas. A Grace News 24 horas. Você vai ver. Entendeu. Quando eu chegar no Youtube. Você vê esse bonitão aqui. O cabelão. Tem uns programas que eu venho de cabelão. Então você quer conferir. O programa que eu fiz. Quando eu tinha o cabelo grande. Sai lá. Está tudo lá. No Youtube. Bem direitinho. Quero mandar um abraço para o Jai. Jai fotógrafo. Inclusive fez uma foto minha lá. Não ficou tão bonito. Foi lá no festival. Fez. É. Ótimo fotógrafo. Eu recomendo gente. A minha mãe. Mãinha. Quando vê a foto. Ela já conhece. Foi aquele rapaz maguinho que fez. Foi. É por isso que estava com uma elegância dessa. Quando outras pessoas fazem a foto. Quando a Fernanda faz. Ela conhece logo. Porque ou sai o teto. Ou sai o piso. Né. Sabe. Ah rapaz. Não manda essa menina fazer não. Está deixando. Está desgraçando a sua foto. Desgraçou a sua foto. Porque você é um menino bacana. Um menino bonito. Um menino. Que chega. E diz. Tem. Tem que chegar assim. Né. É o que? Ah. Mas quando eu vejo ela. Ela reclama. Ela diz. Não dá aquela foto não. Olha. Governador de Alagoas decreta estado de emergência em Arapiraca. E mais 40 municípios. O governo do estado de Alagoas. emitiu nesta terça-feira. Na manhã de hoje. Um decreto de emergência para os municípios atingidos pela estiagem. O documento tem um prazo de 180 dias. E atinge 41 municípios situados no sertão. E a Grécia do estado de Alagoas. A situação. É. De anormalidade. É valida apenas. Para. As áreas dos municípios constantes do cadastro. Deste artigo. Comprovadamente afetadas pelo desastre. Conforme. Prova. Documental. Estabelecida pelos respectivos formulários. De informações de danos. Tal do FIDE. É o nome do documento. Descreve. Parte do decreto. O documento ainda. Determina que os órgãos estaduais. Localizados nas áreas atingidas. Competentes para a atuação específica. Adotarão as medidas necessárias. Para o combate a situação. De emergência. Em conjunto. Com os órgãos municipais. As cidades constantes. No decreto. São. Água Branca. Arapiraca. Batalha. Belo Monte. Caciminhas. Canapi. Carneiro. Coité do Noia. Craiba. De Almir Gouveia. Dois Iachos. Estrela de Alagoas. Geraldo Ponciano. Geraldo. Batalha. Lagoa da Canoa. Bajão Asinório. Maravilha. Mata Grande. Minador do Negrão. Monterópolis. Olho da Água das Flores. Olho da Água do Casado. Olho da Água Grande. Olivença. Ouro Branco. Palestina. Palmeira dos Índios. Pão de Açúcar. Pariconha. Paulo Jacinto. Piranhas. Poço das Teixeiras. Quebrangu. Santana de Ipanema. São José da Tapera. Senador e Palmeira. Tanque da Arca e Traipu. Então essas cidades estão dentro do plano de emergência do governo do estado de Alagoas. De respeito a falta de chuva. A escassez de chuva. Tem uma honra aqui de receber o professor Ricardo Peteca, a esposa dele, a dona Nelma e a auxiliar. Nailma. Nailma. Nailma é o que? É sua irmã, dona Nelma? É de lado da Craibas? Muito bem. Pessoal, vem pra casa. Arrondei aqui. Deu pelo menos um boa noite aqui. Entra por aquela porta ali. Vamos ver aqui pro seu Ricardo. Ó. Cerimonial aqui. Marivaldo Vitor. Bonitão. E aí, professor. Boa noite, amigo. Pega esse microfone. Soltar no... Soltar no quartel pra serviço. É... Logo no começo do programa, eu falei aqui. Ô, dona Nelma, deixa ele vir. Aí, dona Nelma... Revei. Mas, muito obrigado, Ricardo. É... É uma bela... Uma bela atração você indicou pra o nosso programa. Que foi a venda do Maurício Freire. Canta muito bom. Viu? O pessoal tá gostando mesmo. Obrigado, Ricardo. É... Boa noite, Marivaldo. Boa noite aí a toda... A toda essa turma que acompanha aí o Agreste News, né? Que é um show de bola aqui em Geraldo Pociano, na região Circo Vizinha. É isso aí, né? O meu amigo Maurício, né? O Maurício Freire aí é companheiro também, professor. Companheiro também de sala e tudo. Ah, é professor? Isso, também. É professor também. E... O que acontece? Então, é um talento daqui de Geraldo e que o Agreste News... Que talento, que talento. Que talento, né? E o Agreste News tá dando essa oportunidade, né? Pra que ele possa, assim... É... Mostrar que em Geraldo realmente também tem talento, também na música gospel, né? É... É... Ô, 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 professor Ricardo. É... Geraldo é um forte celeiro cultural. Tem uma turma muito boa, sabe, Maurício? Professor Maurício, né? Eu não sabia. Então, tem uma turma muito boa. Isso no gospel. Rapaz, tem umas meninas que vieram pra cá. Na hora, não juro. Foi chão de bola a passar das meninas. A música... Do cotidiano. Tem uma turma muito boa. Alguns músicos. Tanto essa semana, Dona Nelma. Eu tava até falando aqui. Tem o... O Mr. Batera. É um rapazinho daqui, ele toca com a... Samira Show. Tá lá em Fortaleza já há algum tempo. Né? Né? É o Anderson, né? Ele é... Alisson, ele é filho do... Do Lenilson, né? Do Lenilson. Então, tem uma turma muito boa. Tão somente precisando daquela oportunidade. Inclusive, de primeira mão, eu já quero anunciar aqui, que o município tá... Vai relançar o projeto através do Atracte Art, que já teve aqui, que era um encontro cultural nas praças da Feira Livre, e vai voltar, viu? Por esses dias tá voltando, a gente vai fazer parte dessa ideia. Vamos tá lá apresentando, entrevistando e conversando com as pessoas. E é exatamente essa forma de descobrir os talentos e de mostrar também os talentos. Né? Hoje você tá cantando aqui o nosso programa Humildemente Falando, mas tem alguém que há muito tempo não devia. Alguém que foi embora pra outros estados, né Ricardo? Nas comunidades aqui, nos mais longínquos municípios, povoados. Mas hoje com a chegada da internet, as pessoas têm essa felicidade de rever os amigos. Agora também, professor Ricardo e professor Maurício. Só agora que eu descobri com o rapaz professor, porque falou. Mas tem um detalhe também, dona Ju. É que muitos talentos também não disponibilizam a mostrar o seu trabalho. Você tá entendendo? Porque quando a gente começou essa ideia de trazer atenção musical, muita gente queria vir tudo na mesma terça e tal, e a gente... Começamos com dois, por terça-feira. Mas aí, não, vamos fazer o seguinte, vamos deixar a pessoa mostrar o trabalho, dar mais espaço. Mas já tem alguns artistas que a gente já tá ligando. Rapaz, vai lá na terça musical, olha. É, realmente, eu tô ensaiado. Eu não posso tal coisa, porque tem que ter um cachê. Entendeu? Então, não tá bem querendo mostrar o trabalho. Não é? E pra essas pessoas, a gente vê felicidade. Vai lá no Faustão, se inscreve e mostra. E o Agrest News, né, desde quando ele foi lançado, eu pude acompanhar em todo momento, inclusive nas conversas que tem aqui nos bastidores contigo, né, que você sempre foi essa pessoa que sempre deixou esse espaço, né? Esse espaço. Esse espaço para que, professor Maurício, e também o Maurício Freire, né? É, Maurício. É, o nosso cantor gospel. Pudesse essa oportunidade de poder mostrar esse talento, né? Então, o Agrest News tá de parabéns mais uma vez. Marivalda, toda a equipe, certo? Que faz o Agrest News. É um trabalho árduo todo e que é preciso também o povo daqui reconhecer, né? É, você falou uma vez. Reconhecer, justamente, a importância do Agrest News, né? E, muitas vezes, esse talento, né, esse talento que muitas vezes fica acanhado. Ah, porque ainda não entendeu que hoje nós passamos do mundo analógico para o digital. O digital. Né? E é preciso a gente ter essa compreensão. O professor Maurício mesmo aí, ele hoje tem lá no escrito quase mais de 10 mil inscritos, né, no YouTube. E, rapaz, as redes sociais não aumentaram. 16 mil, ó. 16 mil, Marivaldo. 16 mil. 16 mil inscritos no YouTube. E, hoje, tá comemorando aqui no programa, uma marca de 50 mil... No vídeo, lá no Facebook. No Facebook. No vídeo, lá no Facebook. E, realmente, o Marivaldo Vitor tem sido essa pessoa abençoada por Deus, agraciada, né? Pra nos permitir estar aqui, né? Várias pessoas que já vieram mostrar o seu trabalho aqui. Tem, tem espaço. Que eu tenho visto também. E agradeço muito que Deus possa abençoar grandemente você. E dê saúde, né? Pra continuar fazendo esse trabalho lindo aqui pra gente. Amém. É o Agreste News. Aqui é por volta. O Agreste News 24 horas que tá nos vendo aí, Danju. Eu quero abraçar o pessoal lá de Mar Vermelho. Alô, professor Marivaldo Mota. É o Marmota. É o Daniel Santos acompanhando. A Adriana Rodrigues. A Adriana Rodrigues acompanhando. A Genilda Giló. Pronto, a Genilda tá lá em São Paulo. No pé do programa Agreste News. Manda um oi pra Genilda. Alô, Genilda. Alô, abraço, Genilda. Quem tá vendo a gente também é o Val Capa. Olha, Val Capa, os acessórios. Um abraço pra Val, pra esposa dele, pra toda a família. O Damião Roça. Vocês têm uma ideia? O Damião, ele tá em Luiz Eduardo Magalhães. Cidade do interior baiano. Já na linha que vai pra Brasília. E tá lá acompanhando o programa. Tá dizendo parabéns, Marivaldo. Estamos acompanhando... É... No oeste baiano. A cidade de... É Luiz Eduardo Magalhães. Região de Barreira. Aquela região lá. Então, abraço pra você, Luiz Eduardo Magalhães. A... Valdeires Freire. É a mãe. É a sua mãe? É. Estamos aqui tomando sopa. Não, aí não. Aí você vai ter que me convidar. Ô, dona Valdeires Sopa. Aí já é pra torturar a gente aqui indo no jogo. Quem tá aqui... Abraço, mãe. Ela tá dizendo... Estamos aqui tomando sopa da tia... A da tia Zefinha. E ouvindo o Maurício Freire cantando. Muito lindo. Ah! Tá vendo, ô dona... Abraço, mãe. Abraço, família. Abraço, família. Aqui... A gente tá aqui... A tripa menor quer engolir a tripa maior. E a senhora vai falar em sopa hora dessa. O Robson Tavares. Também o Val Lima. É... O Isaías Santos acompanhando o programa. O Admilson Ferreira. Também a Aniedja Santos. A Admilson Ferreira da Silva. Estamos sempre juntos com a Grest News. Muito obrigado, amigo. O João Vitor tá dizendo... Manda um abraço pra Rua Senador e Palmeira a gente. E pra o João Vitor, pessoal da Rua Senador e Palmeira. Muito obrigado pelo carinho da audiência, viu? Fico feliz em saber que vocês estão acompanhando o programa. O Isaías Santos manda um abraço aí pra Elisa e pra Helena. São minhas filhas. Tá dado o recado, viu? Hã? Tem Aracaju. Pessoal lá de Aracaju. A Juliana Fernandes acompanhando o programa. Também o Arnaldo Farias. Arnaldo é uma figura. Um abraço sempre pra você, viu, meu querido? E o Arnaldo tá mandando um abraço pra você, viu, professor Maurício? Obrigado, Arnaldo. Um abraço. É uma figura, Arnaldo. É... O Jailson Diniz. O Cesar, o meu grande amigo, o Marivaldo Vitor. Eu quero fazer uma reclamação sobre a falta d'água aqui em Taquarana, que passa de 15 dias até... De 15 a 17 dias sem água. Aqui as nossas crianças estão sofrendo muito. Alô, pessoal da Taquarana aí. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. O Jailson Diniz. Também, é... Cícero Osmã da Silva. Parabéns, primo. Que Deus abençoe você sempre. Abraço, Dalman. Olha aí. Também... Sergipe, viu? Sergipe. Maria Selma, Fernando Henrique Pascoal. Ô, Fernando, um abraço. Cícero Osmã da Silva é nóis. É... Vai lá e tal. Também, o Cícero Osmã, um abraço. O Edvaldo Clécio Costa, companheiro do programa. A Elza Maria. A Elza tá lá no interior mineiro. Mais precisamente, na cidade de Extrema. Em Minas Gerais. O Breno Santos. O Cícero... Cícero Osmã. Sem pensamento, primo. Valeu. A Denílza Salustiano. O André Gonzaga acompanha o programa. A Leonice. O Jailton Ferreira. Também, o Leandro. Ananda Pinheiro. Também, o Arnaldo Faria. Já falei nele. O César Ovalmi. Quem mais? José... É... José Belo da Silva. Um abraço pra todos vocês que nos acompanham sempre. Olha, o pessoal lá de Itacoarana, segundo o nosso internauta falando, que ele tá ficando de 15 a 17 dias essa falta de água lá. A água lá na casa dos caras, tá igual visita. Né? Chega, passa um dia e vai embora. Minha visita boa é assim, né? Visita boa. Quando você receber uma visita com um monte de mala, já fica preocupado. Dona Elma. Ei... Ei, meu primo, deixa eu ver. Ei, vim visitar aqui a casa. Pode saber que ele pretende passar. Então lá, tá que nem visita. Chega, passa um dia e pega o bico. Um alô aí pro pessoal da... Da Cabe. É Cabe, né, Dona Ju? Da Cabe, da Casal, que é uma parceria que eles têm lá. Pra que... Eu nem sei se o serviço lá é atendido por ele. Mas o serviço público, o serviço de águas, fornece água pra Itacoarana. Precisa rever isso aí, gente. Porque não é fácil, não. Eu acabei de falar o número de cidades que estão sofrendo com a estiagem. E você paga o serviço, paga a água e essa água não chega, é um sofrimento. Tem região que não tem a condição de ter a água encanada. Mas você ter a água em casa e pagar... Tá só, tá vindo o vento. Oi? Ainda paga caro, Dona Fernandes. Ainda paga caro. E quando não paga, ainda vai os caras que cortam. Então, abraço pra Itacoarana. Abraço pras que fazem a companhia de saneamento lá, nesse importante município. Pode falar, nem agradeço pra abraçar o seu Paulo, né? Paulo Dias, lá em Pontal do Colégio. Ele que é o gerente aqui da empresa, aqui no município de Giraldo Ponciano. Meu querido Maurício Freire, daqui a pouco que você vai cantar, eu vou trazer a última notícia. Mas, eu queria que você, qual a mensagem que você passa pra essa juventude, que fica olhando nessa... Em uma conjuntura tão... É... Me fugiu o nome agora. Tão, tão, tão... Tão agressiva. Uma juventude que curte uma música. Que é a sexualidade pura. Um besteirol dos diabos. Né? E ainda pro seu Ricardo. Às vezes você fala, eu tenho alguns amigos que são músicos. Mas se o Paulo não cantar o rabetão, o povo não gosta. Qual o conceito que você dá pra essa juventude transviada, essa juventude que gosta da bagaceira e faz apologia ao sexo? Primeiramente, eu digo que eu sou muito feliz em servir a Deus. Desde os 11 anos que eu me converti, né? E louvar o Senhor. E como você tava falando, Maurivaldo, que tem muita gente que, por influência, começa a cantar. E eu acho que o seguinte... Eu tenho várias pessoas que gostam de mim e se aproximam por causa da mensagem que eu passo, através dos meus louvores. Porque eu aproximo elas de Deus, de certa forma, quando eu louvo. Eu quero dizer pra você que curte essas músicas aí, que incentivam a violência, muitas das vezes a pornografia. Que reveja seus conceitos. Porque a gente, às vezes, passa muito tempo da nossa vida perdido, né? Com coisas vãs, que não vai influenciar, não vai acrescentar em nada em nossa vida. Então, a gente tem que fortalecer também o nosso lado espiritual. Porque tem muita gente aí que tá ficando depressiva e não sabe nem porquê. Às vezes fica se alimentando de uma água suja. E deixa de se alimentar da água da vida. Que é através da Bíblia, através de louvores. Que muitas das vezes é a Bíblia cantada, né? Então, é isso que eu digo a você. Reveja seus conceitos. O evangélico, você é um cara jovem, um cara que é cantor e tal. É feliz o jovem evangélico? Demais, a gente se diverte bastante também. Tem nazer lá? Tem. Porque é o seguinte Ricardo, criou-se uma onda. Ah, não vou ser crente. Olha o que chama o cara de crente, né? É verdade. Eu não vou ser crente porque eu quero lazer. Eu quero namorar. Crente tem lazer? Crente tem lazer. Crente namora também. Também. Então, agora tudo com... Com ordem e decência. Com ordem e decência, né? Porque é como manda a Bíblia, a palavra de Deus. Tem que ser tudo com ordem e decência. Mas a gente se diverte. A gente tem shows evangélicos também, a gente vai. Inclusive na minha igreja, eu sou da Assembleia. Vai ter retiro agora em fevereiro, no carnaval. Os jovens vão passar três dias em uma chácara, se divertindo e buscando a presença de Deus também. Cara, você falou em retiro, eu já participei de alguns retiros, Ricardo. Que coisa boa, rapaz. Eu já participei de alguns retiros. Vários. Entendeu? Geralmente, a igreja fazia, escolhia as cidades. Aí eu já fui pro Xinguó há vários anos. Entendeu? Ficava lá. E muito bacana. Muito lazer. Entendeu? A hora social, tinha lá um momento de descontração. O pessoal montava lá umas rádios. Era ficava... E cara, ali tinha a ala das mulheres, a ala dos rapazes. A gente ia lá fazer os programas local. Era muito bacana. Fazia brincadeiras. Tinha uma dinâmica muito legal. Não. Retiro é... Eu recomendo. Pode continuar. Excelente. Aí a gente se diverte bastante. Tem também cultos. A gente faz domiciliar na casa dos irmãos. Tira um dia pra fazer um almoço. Um dia também pra se juntar na igreja, pra buscar a presença de Deus. E ali a gente se diverte. Tem várias viagens que a gente vai louvar fora, né? Porque a gente na igreja tem o departamento de jovens, né? Que a gente louva. E a gente viaja bastante também. Então eu sou muito feliz. E é tanto que desde os 11 anos eu tenho 23. Então tem mais de 10 anos aí que eu sirvo ao Senhor. E sou muito feliz com esse Jesus. E a religião que escolhi também. Muito feliz. Esse negócio de dizer que crente não se diverte é mentira do diabo. Tá vendo aí, João? É, é, é. Não, inclusive, né? Pronto. É só essa demora também. A gente tá na missão Caleb, né? Caleb, né? Caleb lá no Quebradente, né? Tá acontecendo lá no Quebradente. Alô, quebradente. Um abraço aí. Alô, pessoal do Quebradente, né? Então tem a missão Caleb que tá acontecendo. Inclusive é jovens, né? Jovens que participam, né? Movimento jovem, né? Movimento jovem. E o jovem também tem essa oportunidade de evangelizar, de convidado a estudo bíblico, né? Então a missão Caleb também é um movimento que ocorre. E a intenção é justamente fazer com que aquela pessoa que não conhece ainda o evangelho e tudo, possa conhecer as boas novas de Jesus da mesma, da melhor forma possível. E o Maurício, né? O Maurício colocou uma coisa muito boa. O crente, ele se diverte, sim. O evangélico, né? Porque crente todos nós somos. Todos, todos somos. Né? É o católico, é o protestante, é o evangélico. Acreditou o crente, né? Então, acreditou em Deus, é crente. Agora se não acreditar em Deus, aí cada um é cada um, né, Marval? É verdade, é verdade. Então é muito importante, né? E eu também, assim, tem cinco anos, né? Tem cinco anos que também comecei a se ver ao Senhor. E o que acontece? Fazia parte daquele mudanismo aí, de shows, eventos, tudo. E graças a Deus, estou vivendo uma nova etapa na minha vida que foi bastante promissora. E vive, né, Ricardo? E tamo junto. Inclusive, eu tenho até uma novidade aqui pra falar pro Grécia Neuma. Novidade, né, Marval? A novidade é o seguinte, que ó, a minha esposa tá ali, ó. E Neuma, né, tá com cinco meses, ontem eu fiquei sabendo qual o sexo da criança. Vamos! Tem que revelar isso. Tem que revelar isso. Tem que revelar isso aí. Não, é uma menina. É uma menina? É uma menina. É, rapaz. Seja bem-vinda, né, em nome do Senhor. E o que acontece? Eu estou muito feliz, essa nova fase toda, na minha vida. Então, é assim, né? A gente tem que batalhar, né, professor Maurício? Porque a batalha é árdua, mas a vitória, realmente, quando vem, ela vem mesmo para edificar, né? principalmente quando nós se amparamos em Cristo Jesus como a nossa pedra angular então a juventude a juventude, venha conhecer justamente esse Jesus maravilhoso, que realmente ele renova, transforma a vida e tudo, e você venha conhecer mais, leia a palavra, porque a palavra do Senhor diz, em João 8, 32 conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, né irmão? é o Agressa News, e de 4 horas o seu canal de notícias, está vendo aí a ideia olha, você jovem, que está pensando em fazer besteira em cheirar uma farinhazinha do capeta fumar um braço de juventude larga com isso, gente, larga com isso porque, oi? cheirar time, olha, cheirar esmalte meu Deus do céu isso era antigamente, hoje os caras ainda tem isso, Marvaldo? Os caras eram a pedra, né? hoje é pedra, né? É pedra do crack é pó, né? Felizmente ah, banalizou, né? banalizou a droga e você vê jovens bonitos, rapazes rapazes fortes e daqui a pouco estão jogados na rua aparecendo uns zumbis não é? essa semana eu estava vendo aqui com a Ju a foto de uma garota antes da droga e a foto dela na droga aquilo ali, gente eu não acredito que Deus ia criar criar o ser para se transformar naquilo ali, né? queria o cara bonito, o cara saudável dá inteligência e o cara opta em se transformar em um resto humano por aí é uma grátis de 24 horas olha, gente na última notícia no programa de hoje alô, Palmeira dos Índios alagoano de Palmeira dos Índios é morto durante a operação policial em São Paulo o técnico de telefonia Davi Oliveira Leite um rapaz de 28 anos natural da Vila Maria Palmeira dos Índios do estado de Alagoas mais precisamente em Nossa Grécia foi morto ao cruzar com uma perseguição policial enquanto voltava do trabalho na zona oeste de São Paulo o fato ocorreu na última sexta-feira Davi trabalhava na mesma empresa há dois anos e estava atendendo o último chamado de trabalho por volta das 20 horas nas imediações da Marginal Pinheiro no bairro do Jaguaré quando uma perseguição policial ocorreu na região e ele foi atingido o técnico de telefonia foi socorrido e encaminhado ao hospital das clínicas mas não resistiu aos ferimentos após aquele reparo que ele voltava para casa a ocorrência começou quando policiais militares em patrulhamento foram acionados a respeito de um veículo Ford Focus ocupado por quatro pessoas que estariam praticando assaltos pela região na mesma perseguição uma mulher de 50 anos também foi baleada e socorrida ainda de acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo um dos suspeitos um tal de Giliard João da Silva de 27 anos foi atingido durante o confronto no mesmo momento em que Davi foi baleado e tombou no local moral da história o rapaz o alagoano de Palmeira dos Índios foi baleado veio a óbito aquela alma cebosa que estava praticando assaltos levou o tiro e foi remendar o bucho lá para o hospital quer que eu diga uma coisa para vocês amanhã recebe alto do hospital vai para o Chirindró vai ver o sol nascer quadrado tomar café de canequinha a sua custa de você que trabalhou o dia todo como nós outros e vai manter esse vagabundo nos presídios lá do estado de São Paulo por conta dele que estava fugindo da polícia e a policiação infelizmente a bala perdida encontrou com esse alagoano de Palmeira dos Índios e veio ao final de programa mas não é final de amizade eu quero agradecer a sua companhia dizer compartilha o nosso programa se inscreva em nosso canal no Youtube ativa o sininho e dê essa moral para a gente trabalhou comigo a dona Fernanda Pinheiro ao lado da dona Ju nosso convidado Maurício Freire Maurício eu agradeço muito pela sua participação aqui no programa nossa equipe deseja sucesso a você muito obrigado eu que agradeço que Deus abençoe abundantemente a sua carreira e continue esse jovem sereno que sabe o que quer entendeu que leva essa mensagem para tantos outros jovens através da sua música através da sua pregação eu que agradeço muito agradeço a Deus primeiramente e a você por ter aberto as portas a Upteca por ter indicado eu quero que esse programa cresça e atingir mais pessoas porque que esse seja o foco cada dia mais atingir pessoas através das notícias através dos louvores também aqueles que ainda vão vir aqui louvar a Deus então agradeço muito mando um abraço para todos vocês que estavam conectados agora desde o começo até agora vocês que compartilharam a minha família que está me assistindo tomando sopa tomando sopa e nos chamou a gente então um abraço para todos e muito obrigado a vocês que estavam aqui até agora e toda a equipe um abraço você vai cantar mais não quero agradecer o professor Ricardo professor valeu Marivaldo e traga os talentos para cá estamos juntos para trazer mais talentos e qualquer coisa quem quiser contratar o professor Maurício ele tem que deixar o número de contato ele disse olha agora você também vai fazer parte aqui também de assessoria é meu número é 9972 2533 é só falar comigo que daí já leva o professor Maurício para fazer esse show gospel não é isso professor? é isso aí valeu Marivaldo muito obrigado pela oportunidade você vai cantar mais agradecer aqui a dona Nelma o próximo vem para a irmã Luzia oi irmã Luzia oi minha linda o cheiro o abraço que Deus abençoe a senhora e sua família e a próxima louvor para honra e glória do Salvador do Salvador Jesus Cristo também para a irmã Luzia para tantos dos evangélicos e os não evangélicos que gostam da boa música acompanhando dona Nelma um abraço obrigado e a pequeninha Nelma se liga aí sexta-feira a partir das sete e meia na nossa bancada Tenente Emanuel fiquem todos com Deus estou indo um beijo tchau Brasil tchau Lagos entrei em Deus que não vai deixar essa luta me matar o desespero me tomar por mais pressão que seja a situação o controle ainda está na palma de suas mãos eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar o desespero me tomar por mais pressão que seja a situação o controle ainda está na palma de suas mãos o choro dura uma noite mas a alegria ela vem pela manhã eu creio eu creio o choro dura uma noite mas a alegria ela vem pela manhã eu creio ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide que o produto da oliveira linda todavia me alegrarei todavia me alegrarei todavia me alegrarei me alegrarei o choro dura uma noite mas a alegria ela vem pela manhã eu creio eu creio aí onde você estiver receba a alegria de Deus porque a palavra dele é fiel e diz que o choro pode durar uma noite mas a alegria ela vai vir pela manhã então creia eu creio eu creio ainda que a figueira não floresça que não haja fruto na vide que o produto da oliveira linda toda a vida todavia me alegrarei eu me alegrarei em ti meu Deus me alegrarei ainda que a figueira não floresça que não haja fruto na vide e que o produto da oliveira linda todavia me alegrarei todavia me alegrarei todavia me alegrarei todavia me alegrarei ainda que a figueira não floresça e que não haja fruto na vide e que o produto da oliveira linda todavia todavia eu me alegrarei todavia eu me alegrarei em ti meu Deus todavia eu me alegrarei todavia 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 me alegrarei Aleluia Ainda que a fogueira não floresça Ainda que não haja fruto Todavia me alegrarei Porque a palavra de Deus é fiel para você Amém Vamos mais um Aleluia É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus no vale ou no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus Quando lhe falta tudo Esse é o segredo pra sobreviver a tudo Adorar a Deus Ei Quem nunca pensou em desistir Quem nunca pensou em parar Mudar todos os planos de uma vida Deixar tudo pra lá Quem nunca pensou em sair de casa E abandonar os sonhos no caminho E como uma folha seca No vento sem direção Virar um andarilho As vezes as portas se fecham As vezes as lágrimas rolam As vezes as luzes se apagam E o que se perde não volta O que fazer O que fazer É quando no fundo do poço Perguntas ficam sem respostas Perguntas ficam sem respostas É quando a vitória não chega E se conhece a derrota O que fazer O que fazer É adorar Quando Deus não responde É adorar Quando a dor Te consome Adorar a Deus Acima de tudo É adorar No dia do luto Adorar Adorar a Deus No vale Ou no deserto É adorar Sem amigos Por perto É adorar Quando não há recursos É adorar A Deus Quando lhe Falta tudo Esse foi o segredo Que eu descobri Pra vencer Todas as lutas Da minha vida Foi adorar a Deus No dia do luto Quando faltou dinheiro A tristeza Quando faltavam amigos Adorar a Deus Este é o segredo Pra você sobreviver A todas as lutas É adorar É adorar Quando Deus Não responde É adorar Quando a dor Te consome Adorar a Deus Também No dia do luto É adorar No dia do luto Adorar a Deus No vale Ou no deserto É adorar Sem amigos Por perto É adorar Quando não Há recursos É adorar A Deus Quando lhe Falta tudo É adorar Quando lhe Falta tudo Um abraço Fique com Deus É adorar A машina É adorar A 好啦 Aplausos